Hello Dragons, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo... Peraí, meu fone conectado agora, mas deixa pra lá. Hello Dragons, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que valgueiro. Eu tô fazendo aquele evento, mas uma pessoa disse não e uma pessoa disse sim. Então, pra balancear, eu vou poder domar apenas um dino. Um dino à escolha. E o Queiro tá domando. Eu pensei bem, e o Queiro tá domando... E o Queiro tá domando o Giganotossauro. Eu tava pensando que não ia dar pra domar ele, porque ele não tem sela. Mas, na verdade, eu acho que ele tem sela. Que tem uma sela no nível 96. E parece muito uma sela de Giganotossauro. Mesmo que parece também uma sela de Rex. Então, gente, é... É... Eu coloquei o torpô dos dino baixo, mas só que... Eu quero dar uma desses Giganotossauro por um simples fato. Eu sei que muitas pessoas vai perder a graça da caçada, né? Que falaram que perde a graça da caçada. Mas esse bicho... Ele... Mesmo estando com o torpô baixo, esse bicho tem o torpô demais. Demais, velho. Esse bicho... Eu tava tentando domar ele gravando, mas só que como não deu certo... Mas a sela tinha acabou. Daí eu parei de gravar e eu tô recomeçando aqui agora, né? Esse bicho... Ele não cai de jeito nenhum. Eu vi lá que o carinha falou que ele precisa de seis cintos dardos pra cair. Mas como eu abaixei o negócio de torpô, eu acho que agora ele vai cair. Tô com duzentos e setenta e cinco flechas. Duzentos e setenta e seis. Tomara que dessa vez ele caia. Porque eu não quero pausar o vídeo de novo... Recomeçar o vídeo de novo. Então, bora lá. Ele tá aqui. E antes eu tava com a mira... Boa demais, antes. Eu tava acertando muita flechada. Peraí. Hoje à noite... E ele finge que tá caindo, mas ele sai correndo. Que nem o lagossauro. Ele finge que tá caindo. Hoje à noite eu vou domar esse bichinho. Ele tá correndo, mas tá mentindo. Voltou. Volta aqui. E vai demorar um pouquinho pra derrubar ele, né? Eu não vou nem pausar. Eu quero que vocês vejam o tempo. Ah, de novo? Porcaria, véi. E eu tô tendo uns probleminhas. Que meus crossbow tá tudo quebrando. É, tipo... Quando eu vou começar a atirar no bicho... Pela segunda vez... O meu crossbow quebrou. Tá muito chato isso, velho. Vou fazer um crossbow a mais dessa vez. Porque eu não tô aguentando mais, velho. Toda hora meus crossbow tá quebrando. É capaz do meus ferro até acabar, velho. Eu vou fazer uns três crossbow. Vou fazer, na verdade, mais dois. Vou reparar esse... Eu vou fazer mais dois. Não, peraí. Minha base deve ser aqui, ó. Mais ou menos. Ah, não. Ela tá aqui. Peraí. Essa tá aqui mesmo. Minha base tá aqui. E eu marquei gigante ali no mapa, né. E eu não tô aguentando mais. Toda hora. Não tem como. O... O meu crossbow quebra. E eu tenho que pegar nível 96. 96. Bem rápido. Nova. Eu vou matar esses bichos rápido. Antes que eles arrumem treta. Que esses bichos sempre arrumam treta com os meus dinos da base. Por isso que tá todo mundo ali amutuado. Que eu juntei todo mundo só num canto. Que eu tava com preguiça de... É... Colocar no lugar. Porque... Eu sei que eles vão bagunçar de novo. Toma. Opa. Pausar. Pausar. Levantar. Cadê ele? Ah, fila da mãe, velho. Ele fica rodando. É mó chato. O outro tá bem aqui. Essa daqui já tem mais vida. Pousa um tempinho. Olha, tem um Dilo enchendo o saco, velho. Olha aqui. Todo mundo na minha base, ó. Toma. Morreu. E se vocês não viram, no último episódio. Eu tomei um pronto. Eu não sei se o episódio... Na verdade, eu tenho certeza que o episódio ainda não saiu, né? Porque eu tô gravando. E eu ainda não negociei o último episódio. Eu ainda não é... Juntei os últimos dois vídeos. Porque... Foi dois. Porque eu fui domar, né? Não, não domar. Eu fui... É... Ai, ai, ai. Como é que eu posso falar? Eu tava, pô... Eu tive que esperar ele cair. Não, ele domar, né? Agora é só equipar aqui. Pra quando um quebrar, eu equipar o outro. Pronto. Tá feito. Agora é só... Ah, não, não, não. Pera aí, rapidão, gente. Já volto. Galera, eu voltei. É... Pera aí, deixa eu ver se tá certinho aqui. É, tô com meus itens. É porque eu... Pera aí, cadê? Véio, pera aí. Pera aí, meu pinteiro, o teletransporto... Ah, pera aí, não é esse. Pera aí, é esse? Não tem como ver, tá muito escuro. Pera aí, esse é o Tron, não? Ah, não. Pera aí, não tô vendo nada, véi. É porque eu quitei, daí. Como eu quitei, resetou os dinos, voltou pro lugar que eu estava. Mas agora, cadê o meu, véi? O... Ah, tá aí, tá ali, ó. Acho que ele tava no lugar certo. Eu que tava procurando errado. Não, o gigante tá aqui. Ele é muito grande. Até que faz sentido ser gigante, né? E eu fui colocar o tempo, o tempo pra não anoitecer. Por quê? Porque senão ia ser bem difícil de eu domar ele, sem ver nada. E eu coloquei aqui, tá? Sei lá quantas horas. Eu coloquei pra ficar assim. E agora não vai anoitecer, tá? No pôr do sol, mais ou menos. Por aí. Acho que eu já tô até enjoando de passar por essas argentaves. Olha o de morfodão. Porque essas argentaves, eu já passei aqui um tanto de vez. E eu não quero arrumar treta. Tá 21h03, tá certo? O tempo não tá anoitecendo. Parou o tempo. Mas os bichinhos continuam ainda se movendo. Agora eu consegui ver ele. Porque tá meio de noite do mesmo jeito. Quer saber, ó. Eu vou colocar... Não, meio arriscado. Vou colocar voando cupidão. Eu vou deixar pra lá. Vamos só procurar aqui o giga. Peraí, não ficava por aqui? Giga, giga... A caverna que ele tá... Será que isso aqui é uma caverna pra explorar? E no que top. É uma caverna pra explorar. Legal. Carno. Ele deve tá por aqui. Ó, escorpião. Ó ele, ó ele. Vamos só agrar ele pro meu lado. Ai, ai, velho. Meu piteiro. Eu não sei como que ele ainda não morreu, velho. Porque, olha aqui. Não, piteiro doidão, velho. Fica aqui em cima. Porque o meu piteiro tem mil de vida. Ele desceu pra 700. E eu tô sem carne. Agora, se eu derrubar ele, eu não sei como que eu vou domar ele. Sem carne. Tá no passivo? Tá no passivo. Então tá, cadê ele? Ele tá bem aqui. Então, gente. Bora lá, né? Opa, opa. Opa. Não me morde. Meu Deus do céu. Piteiro. Piteiro. Diz que eu tava com medo, gente. A porcaria do meu bichinho foi pra ponta, velho. E o meu piteiro não veio me seguir. Peraí, como assim? Ah, tá. Giga. Giga. É, gigante. É, gigante. Tá certo. Gigante. E ainda o jogo falou que eu me matei. Não sei como. É. Vamos ir com o Troy, né? O Troy, se não me engano, é o filho dele. Então vamos com o filho dele. Se o filho dele, você não pode morrer, né? Porque o filho dele tem pouca vida. O Troy. Ele tem... Ah, não. Tem 10 mil. Tá de boa. O ruim é a estamina do Troy. A estamina dele é um horror. Ali, ó. Aquela montanha. Daqui a pouco eu já tô decorando essa parte aqui de có. A parte do... Na parte doidona aqui. Eu vou ter que agrar ele pro outro lado. Pra eu poder pegar meus itens. E Troy fica no passivo. Se agora o meu atupteiro tivesse no... No, é... No neutro. Ele estaria morto. Ele teria morto. Ele teria morrido, quer dizer. Porque o Jignotossara, a mordida dele arranca sangue. Deixa você sangrando. E meus itens tá aqui. Opa, aí não tá perto. Ó o piteiro. Bem rápido. Bem rápido. Ah, já era. Já era. Ah, não. É um carro. Novo. Eu pensei que era ele. Boa. Ah, velho. O Troy é muito... Ele não aguenta meu peso. Ah, não. Ele tá aguentando. Saiu árvore. Você não pode chegar o Gigano aqui, velho. E o Troy é lento. Ele é lento. Quando ele fica pesado. Você vai ter certeza que o Gigano Tossauro não vai matar meu piteiro? Eu vou vir cá pra cima. Nossa, velho. Esse daqui é um piteiro ruim. Esse Troy. Ele é nível alto, mas olha o piso, velho. Show Subinitur. Doidão. Gente, eu não sei... Como que... Eu não morri. Quer dizer, eu morri na verdade. Eu não sei... Ai, 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 velho. É muito difícil. Então, isso daqui até que é meio doidão. Porque esse bicho é muito doido. Vê, tá parado? Como que eu não tô acertando? Ai, acertei. Boa. Fácil. 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 Posição perfeita. Ele só não pode sair correndo. Se eu tivesse uma tapejara, eu até que arriscava... Na verdade, eu não arriscava nem a pau. Porque tá muito difícil de tomar tapejara. Até agora não encontrei. Eu já encontrei, mas tá... Eita, velho. Opa, e a grono de morfodon. Nossa, o bicho tá voando. Virou balão. Ele morreu. O de morfodon morreu. Ele saiu voando que nem balão quando ele morreu. O corpo dele, né? O corpo dele. O corpo dele, né? É que, pois. O corpo dele, ela comemorando, né? O corpo dele, como eu fiz. Fácil. O corpo dele, ele, ele, ela se 300€. Sim, bom, doenta. Deixa eu ver. Olha, cara. É bom, o reciprocamente. Ele morreu. Oistically, por enquanto, rep grandão. Licença tudo abriu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.